Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O primeiro clássico dos clássicos de 2023 terminou marcado por confusões no campo, e nas arquibancadas dos aflitos. Após o empate por 2 a 2 em Trináutico, Esporte, pelo Pernambucano, os registros do árbitro José Oshinton da Silva na súmula da partida, relatam arremesso de copos no gramado, e a expulsão do preparador de goleiros do Leão, Jorce e Anísio. Nas ocorrências, o árbitro afirma que, aos 5 minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de escanteio a favor da equipe do Esporte, arremessos de copos por parte da torcida alvirrubra retardou o reinício do jogo. Informo que, aos 5 minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de tiro de canto a favor da equipe do Esporte, retardei o reinício do jogo em virtude de terem sido os arremessados copos advindos da torcida do Clube Náutico Capibaribe, em direção aos jogadores do Esporte Clube do Recife, não atingindo nenhum jogador, relatou. Nas advertências, por sua vez, detalha a expulsão de Jorce e Anísio preparador de goleiros do Esporte, com cartão vermelho direto. O episódio aconteceu após o fim do jogo, quando o integrante da comissão técnica abordou o trio de arbitragem para questionar decisões efetuadas no Clássico. Expulsei por invadir o campo. Vir a minha direção com ânimo de confrontação e proferir as seguintes palavras de forma grosseira e ofensiva. Foi falta C. Foi falta P. Você de novo me expulsando pela segunda vez, teria dito Jorce. Em seguida, diz que também houve ofensas direcionadas ao quarto árbitro, Michelangelo Almeida, e você está me expulsando por nada seu P, seu M. E diz que o preparador teve de ser contido pelo policiamento e companheiros de equipe. Os cartões amarelos, por sua vez, foram distribuídos para sete atletas de ambos os times, e para o técnico, dado Cavalcante. No Náutico, receberam a Nilson, e Júlio. Enquanto no esporte foram advertidos Pedro Martins, Davison, lateral da base que figurava no banco de reservas, Jorginho, Renan e Luciano Juba. No caso de Pedro Martins, o árbitro relatou o motivo do cartão por cometer atitude antidesportiva ao chutar a bola para longe, com a bola fora de jogo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.